Temos livro? Temos. Aliás, tem um pouco a ver com isso, hein? Opa! Olha o título. É o livro da Rosa Monteiro, O Perigo de Estar Dulcidão. A Rosa Monteiro... É um romance? Não, é um livro de não-ficção. Rosa Monteiro é uma jornalista espanhola. É uma cabeça maravilhosa, é uma escritora extraordinária. Ela, por ser jornalista, escreve de uma forma muito boa, muito fluida, muito compreensível. Então, você lê a Rosa Monteiro como se estivesse conversando. Ela é uma leitura fácil, flui. E ela tem associações ótimas, e ela tem uma cultura geral extraordinária. E ela aqui fala sobre as conexões entre a fragilidade emocional e a criatividade. Ela aponta quantos escritores e criadores de arte, de um modo geral, sofrem com problemas mentais, quantos escritores se suicidam na comparação com o ser humano de exatas, digamos assim. O quanto a criatividade depende de estabilidade. mental Van Gogh é aquele caso clássico de todos. Mas ela pega numa coisa do cotidiano e a partir da experiência dela mesma também. E isso aqui, para quem gosta de literatura e para quem se interessa pela vida dos escritores, pela vida criativa, no modo geral, esse livro é uma delícia. Ela conta casos e casos. Tem um episódio aqui da Doris Lessing, que é maravilhoso, ela entrevistou a Doris Lessing. Ela fala na Sílvia Plato. Acaba quase tendo um tom de fofoca literária, no bom sentido, porque são aqueles autores que a gente ouviu falar, que a gente leu a vida inteira, o Scott Fitzgerald. A gente sabe deles, mas aqui tem as histórias por trás. Sabe que o Scott Fitzgerald é o meu escritor favorito do século XX, não é? Ah, mas provavelmente é um dos meus também. É absolutamente... Tender is the Night, uma das coisas mais bonitas que eu já li. É delirantemente bonita, não é? Suave à noite, suave à noite. Eu acho lindo. Grande Gatsby é uma coisa maravilhosa. Todos, não é? Ele realmente é... Ele não escreveu muitos livros. Não, ele chega a doer quando... Ah, eu acho lindo. De bonito, não é? Eu acho lindo, lindo, suave. Desculpa, eu te interrompe. E ela fala que cada capítulo aqui é um outro tópico. É um livro que você pode ler. Você não precisa ler todo seguido, sabe? Você pode ler em pedaços, mas é uma leitura deliciosa. E a gente se reconhece muito no que ela está escrevendo também. Perigo, hein? Isso, muito perigoso. Mas eu super recomendo Rosa Monteiro sempre. Ela é extraordinária, sabe? Ela escreveu A Louca da Casa. Ela estourou com o romance A Louca da Casa, que é sensacional. E depois disso, ela escreveu muitas outras coisas. Mas sou fã dela. E esse livro aqui é delicioso de ler. Principalmente escritores, né? Escritores e suas loucuras. É, sobretudo isso. Sobretudo escritores. Silvia Plato se suicidou com menos de 30, não foi? E se suicidou de uma forma inequívoca. Ela abriu o gás do forno e meteu a cabeça dentro do forno. Isso não deixa margens a dúvidas, né? É. E o marido dela foi visto muito tempo como... Porque a gente tinha uma relação ruim e eles tinham se separado. E é um grande poeta também, Ted Hughes. E ele ficou com a fita queimada depois desse... Ela era linda. Desse suicídio, né? E ela escrevia muito bem. Escrevia muito bem. Mas não amadureceu, né? Não amadureceu. Ela não passou dos 30. Mas você tem Carlos Apec no Brasil. Na Cristina César também, né? Na Cristina C. Nossa grande poeta. Enfim, é uma coisa que a gente nota. Quer dizer que, na verdade, quando a pessoa escreve, quando a pessoa tem essa veia prática, é uma supersensibilidade ao mundo. E, olha, não dá para você viver num mundo sendo supersensível. Porque o mundo não faz brincadeira. O mundo é um lugar terrível, né? É? É. É um lugar ótimo também. Mas é um lugar terrível. Minha mãe dizia que... Minha mãe é psiquiatra. Ela dizia que... A vida não é possível estando sóbria o tempo todo. É isso. Basicamente, o recado desse livro, a ideia por trás desse livro, é exatamente essa. Não dá para ser lúcido 24 horas por dia. Se você estiver lúcido o tempo todo, você se joga pela janela, você desiste.